Onde é isso? Cama... Cama... Camarões, é isso mesmo. Camarões do Sul, onde é isso? Ah, essa ilha aqui é nossa! Uau! Tá bom, então faz uma plantação aí. Quanto bom de obra essa coisa precisa, será? Não tenho a mínima ideia. Mas aí, quem sabe eu coloco a galera aqui pra trabalhar, né? Ah! Ah, galera, é isso. Diminuindo pessoas nessa época, surreal. Opa, e aí, Waka, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, Sallax? Condutiva... É, deixa pra lá. Outro comercial precisa de comboios. Acessão do mercado desse lugar está ruim. Nesse lugar aqui, aparentemente, a gente precisa de mais centro, mais administração do governo. Bota... Bota três aí de uma vez, velho. Porque a gente não tá conseguindo tributar todo mundo, tá vendo? Que insano. Primeira vez que isso me acontece. Vamos pesquisar? Nem vi o que a gente desbloqueou. Realmente nem vi, galera. Acho que foi borra-vapor. Sinceramente, não lembro. Tem algumas coisas interessantes pra gente fazer, né? Borracha, por exemplo, poderiam nos levar a fábrica de sintético e a elástico pra fábricas Texas pra produzir um monte. Isso aqui, ó, é lindo, assim, mas a gente precisa de borracha. Eu não tenho zona de borracha, não, eu acho. Porque aí tem o Brasil. Por isso que a gente deveria comprar o Brasil. Mais pra frente. Utilizante melhorado, a gente não precisa por enquanto. Isso aqui aumenta a produção da usina siderúrgica. Isso aqui faz o quê? Aumenta a produção das fazendas, no geral, né? Vagões a vapor. Vagões de aço, perdão. Plataformas petrolíferas que eu não tenho. Vagões de aço para passageiros para ferrovia. Isso é uma boa. Porque daí aumenta o transporte. Tá. Tem exatamente uma coisa assim que eu queira muito aqui. Deixa eu ver se aqui eu quero alguma coisa muito. Aqui, o que eu tenho? Câmera. Desbloquei a arte fotográfica para a academia de artes. Dá 5% de prestígio. Tá. Vamos desbloquear a câmera. E vamos construir algumas fábricas de arte. Indústria, academia de arte. Certo? Vai consumir papel. E aí? Vê que a gente tem papel de sobra? Vou abrir uma... Vou abrir essas três. E vamos ver se a gente consegue produzir arte. Vamos ver, galera. Ah, você me passou feio agora. Por conta da burocracia, né? Deixa eu ver aqui na construção. Deixa eu colocar a administração do governo lá em cima que a gente vai precisar. Vamos botar a academia de arte lá também. Isso aqui. Pronto. Ok. Colocamos tudo aqui, né? Hello there! Segura o salário de privado. Yes! O sindicato ficou contrariado. É nóis. Pronto. O que significa, galera? Deixa eu até ver aqui nas instituições como é que tá. Muito bem, obrigado. Na parte de leis agora, agora sim, né? A gente consegue vir pra sufragio universal. A gente contraria os industrialistas, mas não deixa eles putos. Tá bom? Então, é isso. Poderia tirar eles do governo. Vai dar uma revolta, né? Vai dar uma revolta. Aumenta um pouquinho minha legitimidade, que não é ruim. Poderia subir o sindicato? Poderia tirar eles só um pouquinho, só pra eu passar essa lei. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Eu tô viajando na maionese. Vamos fazer o que? O sufragio universal. Dá de leirinho aqui para o sufragio universal. Ao ser propagada essa lei, mudar a legitimidade do governo atual em menos cinco. O sufragio censitário. A gente vai acabar com a nossa autoridade, né? Fazendo isso. Essa política dos votos, ele vai dar legitimidade, desbloquear o sufragio feminino, o direito das mulheres votarem, proibido para aquilo ali. Vai causar o surgimento de partidos. Ou a gente pode vir pra cá, criar um pouquinho de autoridade, sufragio censitário, né? E desbloqueia também o sufragio feminino. Só que dá mais 30 de força política dos votos de Pops instruídas. O que a gente quer, galera? O que a gente quer passar? Como vai indo essa bagaceira de Espanha? Cara, tá indo bem, cara. Tá indo melhor do que eu imaginava. Galera, o que a gente passa, hein? Por enquanto, a gente tá na oligarquia, né? Que basicamente não deixa ninguém... Da força política dos capitalistas, dos aristocratas. Então, quem manda na porra toda aqui são os capitalistas aristocratas. Queremos descer pro sufragio universal? Assim, moralmente falando, queremos. Certo? Moralmente falando, queremos. Agora, pro jogo, será que é uma boa ideia? Entendeu? Pro jogo, é uma boa ideia? Aqui a gente poderia virar uma república parlamentarista, né? Seria... Seria legal. Não faz diferença nenhuma, pra ser muito sincero. Tira força política dos latifundiários, mas eles já são inexistentes aqui. Então, realmente, não faz diferença nenhuma. Ah... Tem coisa melhor pra passar, né? Isso aqui aumenta a nossa mão de obra. Isso aqui é uma boa pra gente passar. Censura também. A gente deveria colocar liberdade de reunião. A força armada não gosta. Burguesia também não. Vamos... Vamos passar isso aqui. Vamos passar essa lei. Acho que é... Acho que é uma boa. Procento tá me pagando? Cara, esse... Esse negócio da França foi uma das melhores coisas que a gente já fez na vida, né? França continua intervindo e perdendo a guerra pra mim, viu? É uma boa ideia. Você vai pagar isso aqui até quando? Até quando você vai pagar esse reparo de guerra? Por enquanto, eu não vou reclamar, não. Tá bom, viu? Tá inflando a minha economia bem aqui. E aí, United States? Como é que você tá? Quanto comercial e produtiva... Navarra tá ruim... Ok, eu sei. A gente tá... Ué? Ah, não. Tá fazendo aqui. Tá certo. Tá aqui embaixo. Tô fazendo um monte de fábrica de vidro pra ver se para de faltar vidro. Vamos ver. Ainda tá faltando muito vidro. Agora tem chumbo aqui também. Chumbo tem outro processo. Pera aí. Na parte de construção rural... Deixa eu achar o chumbo aqui. Aqui, ó. Chumbo tem um outro esquema que a gente pode ativar, que é o borra-vapor. Não vale a pena, né? Poderia ativar a nitroglicerina também, né? Produz um pouco mais de chumbo. 132 a mais de chumbo. Faz sentido 132? Falta muito mais, né? Esquece isso. Construção. Onde a gente tem chumbo? Em Aragão, Cataluña e Valência. Um, dois... Pera, quanto de chumbo a gente produz? É 60 por nível. Então eu preciso aí de pelo menos mais 7. É isso? É isso. Um, dois, três... Quatro, cinco... Seis, sete. Certo? Certo. Pronto. Mais aí. Sempre tem coisa pra construir, né, galera? Eu já falei isso pra vocês? Já falei isso pra vocês ou não? E agora papel vai ser um problema, né? Já é um problema. Eu consigo importar isso de algum lugar? Não aguento mais ter que fazer isso aqui. Pior que não. Em algum lugar vale a pena, pelo menos. Cara, eletricidade eu acabei de fazer. Não é possível que ainda tá faltando. Tá zoando? Ah, que você tá contratando a galera ainda. Ahn. Será que tá faltando vagão? Hum. Tá faltando vagão, galera. Faltando 70 vagões aqui. E os vagões estão aqui, certo? E ele tá no máximo. Isso aqui é uma coisa, é uma indústria lucrativa demais, né? Produzir mais um aqui. Cada um... Quanto que dá? Ah, aqui eu tô produzindo 40. Tenho 5. 228. Cada um vai dar mais ou menos 40, né? Um pouco mais de 40, talvez, vagões. Tô fazendo 2. Quer dizer que a gente vai produzir mais... Sei lá. 80 vagões. Preciso de mais um. É, tá bom, sim. A gente vai aumentando conforme vai precisar, né, galera? É igual eu falei. Não dá pra ir go big, go home, que senão você vai falir a sua fábrica. E, geralmente, não é isso que você quer fazer, né? Galera, passamos em muito a Rússia agora, né? Quem tá ameaçando agora é os Estados Unidos. Tô tentando chegar na Prússia aqui também. E fazendo amizade com a Áustria. Pelo menos tentando, né? Fazendo é forte. Reino Unido tá fazendo zoeira. Subjugando a galera aqui. Atenção no Puppet e tal. É a vida, né? Oh, no. Produção de ruim diminuirá. Ou a galera vai se tornar radical. Lá em Toledo. Toledo é um lugar que tem muita gente. 50% a menos de produção de indústria de alimento. E eu tenho 5 indústrias de alimento aqui. Que delícia. Véio do céu. Operários, engenheiros, funcionários e lojistas. Operários. Engenheiros. Logistas. E funcionários. Nossa, a produção de comida já não tava isso tudo. E Toledo, nesse momento, produz um total de... 627 de comida. Quer dizer que eu vou ficar negativo pelo menos mais 300. Uau. Eles não aliriz, né, galera? Olha o mercado. O preço da comida subindo, ó. Mantimento. Ô, Deus. Ai, ai. Deixa eu construir outras fábricas em outros lugares. É isso que dá concentrar tudo, tá vendo, galera? Por isso que eu falo. Não pode concentrar tudo. Errado. Vou colocar 3 fábricas na barra. E... Já foi 4 fábricas em Valência. Tá ótimo. O deito de novo, né? Pra variar. Ok. Eles olhem isso. Vou deixar o tempo passar aí e ver o que que rola. Melhor passar essa primeiro. What? Qual? Qual delas? Essa aqui primeiro? Tela pra mulheres? Seria interessante a gente parar de... É, tá dando uma bela grana isso aqui, né? Quase 50k. Transferência de hoje coletivo já tá em 153k. Véio do céu. Nossos capitalistas estão muito ricos. Nossos capitalistas estão muito ricos, galera. Os caras estão felizes demais. Deixa eu até olhar aqui. Peraí, lista detalhada. Aristocratas a gente tem 278k ainda. Capitalistas 342. Os caras são abastados. Os caras são abastados. Deixa eu ver se tem alguém passando fome aqui. Não acho que tenha. Tem os humildes aqui que são os militares. Militares não tem muita grana ainda, né? E os proletários também são humildes. Uh, camponeses necessitados. Uh, 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 uh. Ah, that's not good, né? Deve fazer alguma coisa ali. Patagônia tá em instabilidade? Por quê? Véio, não tem ninguém lá na ferrovia. Falta mão de obra, tá vendo? O que eu falei? Eu falei que não tinha gente lá. Suficiente. Não falei? O caso é aqui, ó. Mas não consegue contratar, galera. Coisa, né? 58k. E 30 e poucos. Ah, eu não incorporei essas coisas, véio. Acredito que a gente esqueceu isso. Meu Deus. O que eu estou fazendo? Preciso de mais gente naquela ilha ali também, né? Nossa, galera. Eu esqueci de incorporar, né? Eu acredito, véio. Tributação insuficiente aqui na Andaluzia. Uau. Então, vamos tributar mais que tá pouco, né? E no caso, a tributação é importante. Tributa mais que tá pouco. Tá chegando na Prússia, né? Tá chegando ali. Tá. Eu acho que isso aqui significa que a França parou de pagar a gente. Deixa eu até olhar. Aqui, né? Melhor olhar. Exato. Pactos diplomáticos agora 22k. O chugunato português tá pagando a gente. Não tem dinheiro mais da França. A França não paga mais a gente. Por isso que a gente ficou tão negativo. O que significa? Provavelmente a gente pode parar de custear a Áustria. Porque eu não vou conseguir manter isso aqui por muito tempo, né? 2 de maio de 67. A gente tá em abril. Vai melhorar em mais um. Como é que já tá com a Áustria? Tá em tre... Tá, eu vou segurar um. Vou tancar isso aqui um pouquinho. Ah, que é isso? Benção pra nossa causa. Ou... 20%. Vamos com 10, né? Vamos com calma. Mercado. Vamos aqui na parte do vidro. Véi do céu! 1.64k de vidro. Tá faltando. What the hell? Agressão da galera. What the hell, velho? Tipo, ó... Não tem como, ó... Não vou tancar isso tudo pra fazer isso tudo de vidro. Tem que ter algum meio melhor pra fazer vidro. Não é possível. Vamos olhar aqui na construção. Urbano. Vidro. O seu único lugar que tá fazendo cerâmica, né? E aqui tá tudo focado aqui, certo? Exato. E daí isso... Ah, 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 tá. Isso aqui explica. A gente precisa fazer vidro de cristal. Vidro de cristal, ok. E já dá um up na quantidade de vidro que a gente tá fazendo. Ok. Mercado. Skyrocks. O que é que eu vou fazer? Eu preciso de mais indústria madeireira também. Construção. Rurais. Deixa eu ver se não tá na linha aqui. Ah, tá aqui, ok. Não preciso mais não. É que ainda não fez isso. Dinamite. Sério? Sério que tá faltando dinamite? Tá, agora pra dinamite, galera, eu realmente preciso construir. Porque eu não acho que eu fiz... É, eu não fiz não. Então, aqui na parte urbana... Deixa eu ver onde estão as indústrias químicas. Tudo aqui em Andalúcia Oriental. Isso aqui é o foco pra fazer mais explosivo, certo? E faz mais ainda. Faz mais 210 aqui. Evaporação a vácuo. O problema de evaporação a vácuo é que eu preciso de uma tech. Deixa eu até ver aqui qual é. Será que é isso aqui? Exato. Preciso de dinamite. Que ainda vai demorar. Então, realmente eu preciso fazer mais fábricas. Indústria química. Tem 7 ali nesse lugar. Vamos fazer mais... 1, 2, 3... 4 aqui em Andalúcia. Tá ótimo, ok. Let's go. Tá, eu vou parar de custear você? Vou. É melhor em 10 de agosto. A gente tá em julho. É, não. A gente vai parar de custear você. 24% de progresso. 2% ao dia. Foram as relações, multas. Mudaram em mais 1%. Tá, eu parei, certo? Ok, parei. Legal. Então, parei de custear esses caras. Por que, galera? Por que? Ele falta comboio. Você tá zoando. E Valência tá acima da infraestrutura. Meu Deus. Eu vou em Ferrovia de Valência. Vamos aumentar... Vamos botar duas lá já. Próxima página. Sobe isso aqui. Ok. Ah, pra que eu quero dinheiro, Bezos? Esqueci. What the hell? Eu queria parar de custear a Áustria porque eu queria fazer alguma coisa com o dinheiro. Agora eu esqueci o que era. Completamente. Ah, 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 ah. Putz, eu não posso fazer isso agora. Eu tava pensando, galera, em ampliar nosso setor de construção. Mas, sabe o que isso significa? Isso significa gastar mais vidro e mais... Hello there! Seja bem-vindo, Léo... Léo Rosada. Ayrton, vai. Seja bem-vindo, Ayrton. Obrigado pelo sub, meu querido. Sub dado. A gente bota mais dez minutinhos de live, né, galera? Estão ligados que é assim que funciona. Pronto. Obrigado pelo sub. Como que faz comboios? Cara, comboios é aqui, ó. No porto. O porto, aí ele pega clippers e transforma em comboios, tá vendo? A gente vai fazer isso agora porque... Tem hora que falta, tem hora que não falta. Em teoria... Em teoria eu estou acima, mas tem hora que eu uso a mais. Então, é só uns piques ali que tá dando. Não vou construir mais então, não. Só que eu realmente quero ampliar a nossa indústria. Tô pensando numa coisa aqui, pessoal. Porque eu devo ter indústria de construção num monte de lugar, tá vendo? Deixa eu ver um lugar que eu não tenho indústria de construção. Setor de obras. Eu tenho em todos os lugares do universo. Quantas pessoas trabalham aqui? 1.000, 2.000... 1.000, 2.000... Aquilo ali dá... Vamos lá. 4.000, 1.000, 5.000. 5.000 pessoas. Tá. O que significa que se eu botar aqui na Astúria, eu consigo colocar um monte de setor desses aqui. Aqui, vou colocar. Quero um, dois, três, quatro, cinco setores de construção aqui. A gente vai ampliar isso. Tipo, por mais que esteja rápido, eu não estou achando tão rápido. Então, é isso. E esse setor de construção aqui, ao invés de ter esse nível aqui, a gente vai usar ferro. Ferro, tecido, madeira. Essas tranqueiras. Por quê? Porque basicamente eu não tenho um vidro pra abastecer todo mundo. Então, a gente vai recuar um nível ali. Não! Tô bem ansioso pela série de React. Cara, tá legal. Tá da hora. Tá da hora. A sériezinha lá tá da hora. Ah, vamos lá. Vamos continuar aqui então, galera. Peraí do céu. A tela desse jeito me dá fadiga. Deixa eu mudar. E esse setor de obra, a gente vai mudar pra cá, certo? Foi assim que a gente travou o jogo aquela hora, né? A gente vai continuar travando. O problema não salvou... Tá, tipo, parou no ponto exato que eu tinha parado. Voltou exatamente no ponto que eu tinha parado. Vagões de aço, desbloqueamos. Boa. Legal. Estabilidade lá na Patagônia. Provavelmente vai ter problema. Rota comercial importando munição não tá valendo a pena. Provavelmente cancela. Não preciso dela. A gente não tá usando mesmo. Acesso ao mercado de Valência tá ruim. Como que funcionam os capitalistas do Victoria 3? Eu ainda não entendi. Tá. Basicamente é o seguinte. Várias das fábricas, tá? Depende um pouquinho das suas leis e tudo mais. Mas, no geral, várias das suas fábricas vão ter capitalistas envolvidos. Uma das fábricas que mais tem capitalistas envolvidos é na ferrovia, certo? Então, se você clicar na sua fábrica e clicar em mão de obra, você vai ver que sempre tem capitalista lá dentro, né? E esse capitalista, ele tem um salário que ele ganha dessa fábrica que ele trabalha. Por exemplo, o salário anual médio aqui dos capitalistas dentro dessa ferrovia aqui é de 54,4, tá vendo? Esse é o salário médio. Só pra você basear, né? Os proletários aqui, eles ganham 9. Ele ganha 54. Então, você já vê a diferença de nível social. Legal. Então, os capitalistas, eles ganham dinheiro aqui. O que acontece? Quanto mais dinheiro esses capitalistas ganham, tudo bem? Quanto mais dinheiro eles ganham, mais felizes eles vão ficando. Ele vai conseguir comprar mais os produtos dele e tudo mais. E quanto mais dinheiro sobra pra eles, mais dinheiro eles revertem pro governo. Com isso aqui, ó. Transferência de investimento coletivo, tá vendo? Então, transferência de investimento coletivo é uma grana que vem... Depende um pouquinho do seu sistema de lei, mas, no geral, vem dos aristocratas e dos capitalistas. Dependendo da sua lei, os capitalistas vão contribuir, assim, de forma insana, tá? Você vai aumentando a quantidade de dinheiro que os capitalistas podem contribuir. É assim que funciona. Tá, vamos despausar. Vamos deixar as coisas acontecerem. A gente tá construindo mais setor de obras aqui pra aumentar nosso poder, né? Industrial. Tá, construiu. Vamos ver quanto que vai aumentar. É não der? Não vai aumentar mais nada? Era só isso mesmo? Tá bom. A galera migrando pra cá. Eu acho que é porque o setor de obras ainda tá contratando gente, tá vendo? E tem isso, galera. Não adianta você abrir o negócio, tá bom? Tá vendo? Tem que esperar a galera ser contratada, tá vendo? Agora que tá contratando, olha só. Nosso poder industrial tá subindo. Era isso que eu queria fazer. Eu queria subir um pouquinho nosso poder de construção aqui, né? Tá ótimo. A gente tá chegando. A Rússia tá ali no calo. Estados Unidos sobe e desce, sobe e desce, né? Acho que a gente vai pegar quarto lugar daqui a pouco. Eu espero. Tá. Como é que tá essa zoeira aqui? O que tá faltando? O transporte ainda tá caro. Que coisa. Serviço tá de boa. Grãos tá sobrando um monte. Insano. Mercado chumbo também tá faltando. Uau, tá faltando muito, inclusive. Não tenho construção de chumbo? Tem. Estão sendo construídos aqui nesse momento, inclusive, agora. Só que cada construção de chumbo... Eu tô produzindo 240, mas eu tenho quatro fábricas. Quer dizer que cada uma dá 60. Tô produzindo aqui mais quatro. Quatro vezes 60. 240. No mercado tá faltando quanto? Tá faltando 800. Então aquilo ali nem faz cócegas. Ah, eu preciso produzir pelo menos mais quatro produção de chumbo aí, porque senão não vai rolar. Vamos aqui no chumbo. Um, dois, três, quatro. Senão o preço vai continuar, né? Subindo infinito. Essas coisas são boas de importar de alguém que tem muito. Por exemplo, a França aqui, ela tem um monte. A gente não gasta comboios, ela pode vender um monte pra gente. Então, ok. Vamos comprar dela. Vidro. Tem alguém vendendo vidro? França também tá vendendo um monte de vidro. Ok, vamos comprar deles. Tentar dar uma derrubada nesse preço aqui, que tá foda. Hum... É, o que tá rolando? Falando que tá faltando comboio, né? Ele nunca desci... Ah, agora deve tá faltando mesmo. Porque a gente colocou um monte de coisa pra importar, certo? Yep. Tá, agora eu acredito. Vamos aqui no... Na construção. Na parte de desenvolvimento. Porto. Eu quero colocar mais um nível de porto em todos os lugares. Cada nível de porto, galera, dá mais ou menos 200 comboios, tá? Então, eu tô indo por aí. Ok. Regiões isoladas. É a vida. Você pode conectar o domínio espanhol ao mercado espanhol. Aumentando a infraestrutura, que pode ser feito... Erguendo construções que fornecem a infraestrutura, portos ou ferrovisão usando decreto. Né? Opa lá. Ferramenta. Tá faltando ferramenta agora. Sério? Dizia anos que ferramentas não faltavam. Ah, tá... Uh, 700. Uau. Ah, vamos construir ferramenta, galera. Pera aí. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ferramenta não faz muito, tá? Ah, cada... Cada construção faz 80. A gente tá num déficit ali de 700. Uma coisa assim, né? É, então... Meu Deus. Tá complicado agora. Sempre que a gente tem que construir, a gente tem que construir de muito, né? Na vida real, construiu muito barco na Galícia e em Sevilha. Ah, é? Da hora. Dá pra sair, mas só depois de cinco anos. Ah, isso eu não sabia. Até lá o país já não existe mais. É possível. Até lá a França já sugou tudo que ela podia, né? Trágico. Sei lá. Trágico. Só pode clicar em trágico, então é trágico. O que é isso? Tá com uma grana. Uh, o que que é isso? Alvo é Bremen. Eles têm Hamburgo e Brusnick. Quer saber? Vou fazer amiguinhos. Vou fazer amiguinhos. Vou fazer amiguinhos. Ô, Prússia. É o seguinte, cara. Tô junto contigo. Entendeu? Tô junto contigo aí. Tô junto contigo. É nóis. Chama aí o que nós vamos. Chama aí o que nós vamos. Vou clicar aqui o que tá rolando. O uso de força extrema está se tornando cada vez mais comum entre oficiais da Polícia Navarra. A classe trabalhadora, as pessoas conscientes estão protestando contra a instituição policial. Então, espalha o nível de investimento de instituição para a aplicação ainda de menos um e a galera fica feliz. Ou a gente vai falar que é preciso e a galera lá vai ficar triste. Eu não queria mudar, tá? Porque meus radicais têm diminuído por conta disso. Deixa eu até olhar aqui como é que tá a instituição. A aplicação da lei. Ela tá aqui. Eles querem descer pra cá. Tá bom. Diminui aí. Não dá nada, eu acho. Eu soube isso aqui. Não vai fazer diferença nenhuma. Segurança social. Vai ter uma assistência social e fosse o político vai receber assistência social. Segurança social é da hora de ter. Colonização, tipo, eu realmente não tô mexendo em nada de colonização, né? Inclusive, eu posso estabelecer colônia em algum lugar aqui. Pronto. Vamos estabelecer aqui porque é nóis. Já que pode, nós vamos. 653 dias. Será por quê, né? Ah, o Reino Unido tá pegando tudo, né? Ah, que é acesso. Abandone isso aí. Nem rola. Tipo, eu realmente não fui pra fazer isso. O que que tá rolando? Tentativas de persuasão. Você quer me persuadir a entrar do seu lado, Bremen? O que que você tá me oferecendo? Oferecendo uma obrigação. Bremen, assim, muito bacana, cara. Mas a Prússia é minha brother, entendeu? Únicos caras que gostam de mim aí. Então, vamos tentar manter assim, né? Deixa eu olhar aqui diplomaticamente. United States of America me odeia. Então, vamos... Vamos nada, né? Aparentemente, eu não posso fazer nada. Preciso de um pouquinho mais de pontos. E eu posso cancelar aqui. É King, talvez? É, King já não me odeia tanto. Seria maravilhoso ter um... Ah, a gente tá quase lá, hein? Em situação de aceitação, menos três. Vamos continuar. Daqui a pouco eu consigo um acordo comercial com ele. Daí a coisa vai ficar boa. Obras. Tem muito porto pra fazer, hein? Depois muita oficina. Sabe o que eu vou fazer depois? Vou fazer mais alguns quartéis, galera. Nos lugares que tem muita gente. Por exemplo, aqui tem muita gente, tá vendo? Vamos, peraí. Pronto, aqui tem muita gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou dar cinco batalhões. Um, dois, três, quatro, cinco. E é isso, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis, seis, sete, oito. Passamos finalmente, ok? Comentar a nossa força militar aqui, porque isso nos dá bônus aqui, tá, galera? Cara, a Rússia me passou. How? Isso não é possível. Isso não é aceitável. Preocupações crescentes. O que tá rolando? O seu preocupação em relação às decisões do governo claramente favorece o endereço dos industrialistas. Tá, os industrialistas são os caras que eu tenho que deixar feliz, porque eu quero passar justamente uma lei que pisa no calo deles, né? Sorry, mas você tá enganado. Beleza. E agora vamos passar a lei, galera. Oligarquia, a gente vai pra sufragio, simplesmente porque sim. Cara, não faz sentido essa rota ser impruditiva. Não é possível. Tipo, ó... O que eu mais... O que mais precisa aqui na minha nação é a tal da tinta. Tá zoando. Hello there! Seja bem-vindo, riso! Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Uaca, não olha para o Zusa, mas... Não, o Bordegor tá feio demais. É, já foi melhor, né? Adoraria melhorar a relação com eles, mas aparentemente não consigo. Tudo bem. Tá, aqui no mercado, galera... Assim, de verdade, a tinta tá me preocupando. Madeira. Mas explosivo tá ruim, né? Porque a gente já construiu... Não, até construiu na sala, então tá de boa. Deixa eu construir aí. Rotas improdutivas. Velho, eu preciso de uma nova rota de importação de tinta. Essa é a grande verdade. Uh, posso fazer navio a vapor. Da hora. É tinta, nem aparece aqui porque eu não tenho acesso. Velho, eu não incorporei isso aqui também. What the hell? O que eu ando fazendo da minha vida?